E aí galera, vou postar um Cleomod bacana aqui pra vocês Esse daqui é o Cleomod Woobling, que foi postado pela Mix Mods É um Cleomod muito bacana, é um Cleomod simples, mas ele dá um efeito muito bacana no seu GTA Ele deixa até um pouco mais realístico o movimento do CJ, que é um movimento de câmera ao andar Quando o CJ anda, a câmera começa a balançar, como se fosse aquele efeito de bêbado Eu vou demonstrar aqui nesse corredor que é possível ver bem melhor A câmera balança pra um lado direito e esquerdo, bem suavemente quando ele anda Isso dá até um tom mais de realismo no jogo, que bacana Muito bacana aí Quase que imperceptível, mas se você colocar no seu GTA e você que não é acostumado com isso Logo logo você percebe na hora a diferença dele Muito bacana aí, beleza galera? Os créditos estão aí junto com o download aí, o pessoal da Mix Mods, o autor que criou o mod Tá bacaninha esse Cleomod aqui, muito bacana pra deixar o GTA mais realístico Beleza? Então galera, então fui!